Olá, hoje vamos fazer o leite de soja. A gente colocou meia xícara de soja e agora a gente vai colocar a água até cobrir a soja para ficar de molho no mínimo 8 horas. Passadas 12 horas de molho na soja, a gente vai escorrer essa água e a gente está fazendo o nosso leite. Perceba que os grãos ficaram bem inchadinhos, porque hidratou, a gente falou o mínimo 8 horas, mas a gente deixou 12 horas, não tem problema não. Agora a gente vai colocar a soja no liquidificador e essa quantidade de soja, a gente vai colocar a água até cobrir. Agora que a gente já colocou a água um pouquinho acima dos grãos, a gente vai bater com liquidificador. Vamos dar uma olhadinha, se triturou bem a soja, não tem nenhum inteiro. Agora a gente vai coar esse leite num pano de prato ou se você tiver o coadorzinho de igual, fica mais fácil. aí junta as pontinhas, faz como se fosse uma trouxinha. segura aqui em cima, aí aqui embaixo você vai espremendo. Agora que a gente já espremeu bem, aqui ficou o resíduo, que a gente depois pode utilizar outra receita, e aqui ó, é o leite de soja bem concentrado. Esse resíduo agora aqui do leite de soja, a gente vai fazer outra receita. E desse resíduo é o cara. E deu tudo isso dirigido. Tá tão úmido né, porque a gente espremiu bem, mas sempre fica um pouquinho de líquido. Agora a gente vai despejar esse leite num recipiente de vidro, porque de plástico não é legal. Tem que ser de vidro para conservar ele, no máximo uns 3 dias na geladeira esse leite tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti